Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Lu e esse é o nosso canal compartilhando ideias. Hoje eu vou compartilhar essa ideia aqui, uma lembrancinha em forma de rosa. E olha só, já de início eu quero convidar vocês que não fazem parte da nossa família para se inscreverem no nosso canal. E também compartilhar, você não pode esquecer de ativar o sininho para receber as nossas novas atualizações e deixa seu like, like, like. Então, vamos começar o vídeo, mas antes, roda a vinheta! Então, vamos lá pessoal! Para começarmos, nós vamos disponibilizar estes moldes aqui, ok? Sempre eu estou vendo nos comentários dos meus vídeos algumas meninas pedindo molde, só que eu vou estar atualizando e colocando todos os moldes, tá? Dos meus vídeos aqui. Então, ó, nós vamos precisar de um moldezinho da pétalazinha branca, que vocês vão ter que fazer quatro vezes ele. O moldezinho da parte de dentro, que é tipo um botãozinho, só que no meu caso eu vou fazer da cor rosa, você vai reproduzir uma vez. E a folhinha, que você vai escolher da cor que você quiser, verde claro, verde escuro, pode ser pintado também, aí fica a seu critério. Nós vamos reproduzir ou quatro vezes ou duas vezes, como vai ser o exemplo desta lembrancinha que eu vou estar fazendo com vocês, ok? Então, vamos lá! Depois de tirarmos os moldes, nós vamos passar para a nossa folhinha de papel ofício, ou como eu sempre falo, pega aquela caixinha, né, de leite que você ia jogar fora, passa tudo isso aqui para a caixinha de leite e voilá! Você já vai ter um moldezinho, ó, no esquema para quando você for fazer as outras... Ok! Portando os moldes, nós vamos passar tudo para o EVA. lembrando que folhinha verde, pétalazinhas brancas e gominho rosa. Eu já tenho aqui adiantado, tá? Porque não tem mistério, você pegou o molde, colocou em cima do EVA, tá? Traçou tudinho e depois recorta, ok? Vamos para o próximo passo. A montagem. A montagem vai ser feita da seguinte forma. Primeiro, nós vamos pegar essa pétalazinha branca e vamos recortar assim, ó. Sabe esse biquinho que ela tem aqui? Nós vamos pegar e vamos dar uma entradinha nela, ok? Não vai até lá embaixo, não. É pequenininho, ó. Vai ficar assim, ó. Já vou explicar o porquê disso. Nós vamos pegar quatro peçazinhas dessa daqui, ó. Eu já tenho aqui, ó. Ok? Com a nossa colinha tech bond, pode ser aqui na tech bond não, essa daqui é pega mil, mas eu uso também bastante tech bond. Olha, comerciais à parte, né? Tudo bem. Mas você pode usar a sua cola quente também, que dá certo, ok? Então, o que nós vamos fazer, ó? Vamos pegar essa partezinha aqui que nós cortamos e vamos passar a colinha e vamos fazer essa dobradura aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Vamos colar? Vamos fazer isso em todas as quatro pétalas. Terminando de colar as quatro pétalas, vamos reservá-las à parte e vamos montar essa parte de dentro aqui, ó, que é o botãozinho. Você dobra para cá, cola. Você dobra para cá, cola e aqui também você vai colar, ok? Você faz tipo uma trouxinha. Bora lá colar. Ficou assim, gente, ó. Parece uma caixinha, né? Bonitinho que fica o biquinho mesmo, do botãozinho. Vamos também reservar a parte. Aí agora vem a parte das folhinhas. Como eu falei no início, você pode tanto colocar duas folhas, como pode colocar quatro. Fica à vontade, tá bom? No meu caso, eu vou colocar duas folhas. Vamos começar colando as folhas. Muito fácil. Você pega, sobrepõe uma na outra. No meu caso, eu quero que ela fique bem assim, rentinha. Aí, ó, chega aqui, passa a colinha. Sabe o que eu anotei, pessoal? Essa cola aqui, ela é muito forte. Inclusive, na outra pecinha que eu fiz, ela rasgou o EVA. Então, tem que ter cuidado, né? Passar o mínimo possível. Ó, sobrepõe. Legal que você pegue na sua mão assim, pra evitar de acontecer o que eu acabei de falar pra vocês. Ó. Vai apertando devagarinho. Dá um tempinho pra ela poder secar. Ela é tão forte que chega a esquentar na mão, quando você vai apertando assim, ó. Mas aí, já colou, ó. Beleza. Aí, agora, vamos pegar essas pétalazinhas brancas. Esse movimentozinho aqui, olha como é que vai ficar legal quando nós colocarmos em cima das folhas, ó. Ela vai ficar em pézinha assim, ó. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu começar de frente pra mim. Vamos, assim, colocar bem aqui no meizinho. Essa partezinha aqui é onde nós vamos passar a cola. Passa pouco também, tá, pessoal? O bom dessa cola é que ela rende, né? Pelo menos. E tem isso de bom, que ela rende bastante. Então, ó. A mesma coisa. Você coloca a cola, pressiona um pouquinho, espera um pouquinho. Verifica se não está colando lá na sua mesa, no local que você está trabalhando, porque... Isso acontece muito. A partir da primeira, é só colar as outras três, tá? Sempre assim, ó. Uma de frente pra outra. Lembrando que você coloca aqui dentro a cor que você quiser, tá? Pode ser vermelho também, que vermelho e branco fica lindo, né, pessoal? Então, olha só. Agora nós vamos pegar essa partezinha aqui, parece um botãozinho. Na verdade, né? É o botãozinho. E colocar aqui dentro. Ok? Vamos passar a cola. Terminamos a nossa lembrancinha em forma de rosa. Olha que lindas que elas ficaram. Bacana, né? Ó. Aí você pode estar aí usando pra enfeitar mesas de festas infantis ou festa tropical também. Tô falando muito de festa tropical porque é a sensação do momento. E você pode estar fazendo também, sabe por quê? Pode colocar um bala aqui dentro, bombom, aqueles caramelozinhos, docinho, você pode colocar aqui. Mas aí, o que que você vai fazer? Uma outra ideia pra aproveitar essa lembrancinha. Você pega a tesoura nesse molde do botãozinho, da parte de dentro. Fura os quatro lados, passa uma fita nos buracos, dá um laço e junta assim. Aí vai ficar uma caixinha surpresa. Quando a pessoa for pegar a lembrancinha, abriu a fitinha, lá dentro está o bombom ou o que você quiser colocar. Ok? Fica bacana também. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Já falei lá no início, mas vou retornar, né? Que faz parte. Pedir aquele like bacana de vocês. Convidar vocês para virem se inscrever em nosso canal. Lembrar vocês de não se esquecerem de ativar aquele abençoado sininho. Senão, o YouTube não vai mandar os meus vídeos para vocês. E deixo aqui um meu forte abraço, um meu beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Obrigado.